Veja só que festa de arromba, vai parar Todo dia eu vou parar, vai parar Preciso de me colocar o bairro que a televisão É mais me tornar em toda a gente, eu vou Tá com a mão de mim, vai me dar a secar Foi na multidão, tava te amarrar Que onda, que festa de arromba Ótimo que cheguei em você Pode, 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 pode Eu tô com o meu rosto, na casa do caminhão Apresenta todo mundo, que é um bagulho Não vai pegar aqui, não vai pegar aqui Já na rapa, não vai pegar aqui E eu vou ganhar, que festa de arromba Nasce em pé, não vai pegar assim Não vai pegar aqui, não vai pegar assim Não vai pegar aqui, não vai pegar aqui Não vai pegar aqui, não vai pegar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Deve se deixar lá 義untas e levantes E o 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 Queria agradecer ao SESC Dar uns parabéns pelo aniversário O SESC é maravilhoso Vocês não sabem que os artistas brasileiros Devem aos SESC Os SESC são muito importantes Na vida dos artistas brasileiros Viva o SESC Viva o aniversário do SESC A gente quer agradecer esse carinho imenso De vocês Eu acho que eu, pastoramente, acho que vocês estão malucos Porque vocês Há 54 anos me aturam E me enchem de vivo Vocês sabem perfeitamente que toda criança Me mata Ela fica abusada E eu tenho muito orgulho de ser abusado Graças ao mínimo de vocês Muito obrigado Valeu, todo mundo Viva o fogo Viva a água Viva o SESC Viva o SESC Viva o Aracara Viva o Brasil 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 E aí